Aí ó, saindo a rádio Craqui Neto, Sidney Fraoli ao fundo, parabéns ao VAR, hein? O VAR, não chamar o árbitro, pra mim, da falta que o Gustavo Gomes fez em cima do Bernardo, que eu acho que é o zagueiro da equipe de Ituano, fez a carga, subiu, fez a carga, cabeceou, a bola voltou, chutou, sobrou pro Murilo, gol, não chamou, chamou a responsabilidade. Mas aí, o Gambazinha aqui falando, o Corintiano falando, meu Deus, fora, não expulsou o Abel Ferreira, que xingou o auxiliar, que foi uma coisa impressionante, aí o auxiliar dele é expulso, não expulsa ele, sabe por que ele não expulsa? Vai tirar o homem da final. E parabéns ao Palmeiras, que ganhou o jogo de 1x0, num jogo horrível, jogo fraco, jogo feio, mas foi pra final. Não sei se vai ser contra o Agua Santa ou com o Bargantino. Eu, falando a verdade, tô torcendo pro Agua Santa, mas parabéns, hein? Não chamaram o VAR no lance daquele lá, que bonito, que bonito que é.